Agora, por aqui também tem mais notícias, porque terrenos e casas abandonadas, olha, são um problema para moradores da Rua Soledade, por exemplo, lá no bairro Marcos Freire, aqui em Porto Velho. Por quê? Porque causa insegurança. Eles alegam que as famílias estão expostas a doenças e estão mesmo por causa do abandono. O Paulo Bess, o nosso repórter, ele foi lá, ele vai mostrar pra gente agora. Vamos ver. Os moradores reclamam. Carapanã, mosquito da dengue, essas coisas tudo. Além dos matos, os quintais não estão sendo limpos, a população em si limpa o seu próprio quintal e joga nos terrenos baldios. E reclamam com razão. A Rua Soledade, no bairro Marcos Freire, zona leste de Porto Velho, além de não ter asfalto, está tomada pelo mato. A iluminação dos postes não funciona. E mesmo que funcionasse, não garantiria a segurança de quem mora aqui. A Jane foi assaltada às 10 horas da manhã. O cara me botou a arma na cabeça, só que a arma dele não tinha a bala, né? Porque se tivesse, ele tinha me matado naquele dia. E eu reagia a ele porque ele queria tomar minha bolsa e meu capacete. Eu não deixei. E quando eu gritei, a corrente da bicicleta dele caiu e ele foi embora. E eu vim-me embora pra casa. A rua parece ser a preferida dos criminosos. Basta caminhar por ela para saber por quê. Terrenos abandonados, esquecidos pelos proprietários, com buracos abertos, uma armadilha para as crianças, moradia para mosquitos transmissores de doença. Meu irmão adoeceu ano passado. Meu irmão foi 10 dias internado com Chico Gunha devido a esse buraco aqui. Esta casa está vazia há mais de seis meses. Dentro, o morador deixou uma cisterna que servia de piscina aberta. Com a chegada do período da chuva, não demora a encher de água e virar criadouro do mosquito Aedes aegypti. Que tem um buraco, céu aberto. E que está lá como uma piscina. Uma piscina que não é utilizada, que pode encher de água. Crianças pulam o muro, brincam dentro dessa piscina. E o dono não faz nada. E está lá, enchendo o depósito de mosquitos. Nós contamos pelo menos 10 terrenos abandonados só aqui nessa rua. A maioria deles com o mesmo retrato. Mato alto e construções abandonadas como essa onde estamos agora. O problema é que as crianças gostam de brincar nesses locais. E correm risco, não só de cair em uma dessas fossas que estão abertas. Eles também, em todo momento que brincam, encontram usuários de drogas. Olha só. Que usam esses locais para usar droga e se esconder da polícia. Já foram várias tentativas de pedir ajuda à prefeitura para resolver o problema. Contam os moradores, que se sentem abandonados e seguem pedindo providências. Eu queria que o prefeito tomasse uma providência, né? Que ele só visa mais o centro, né? Eu queria que ele tomasse uma providência aqui no Marcos Freire. Porque nós temos crianças, né? Criança pequena, tem idosos, grávidas também. A gente tem a mais do que o pessoal do centro. A gente queria que ele tomasse uma providência. Porque também somos contribuintes, né? Eu gostaria, mas não vai dar tempo de comentar, porque hoje tem o chefe de casa. Então, às segundas-feiras, o programa fica um pouquinho mais compacto, tá? Mas amanhã nós vamos voltar a tocar nesse assunto. Tá combinado assim? Ó, vocês vão ficar agora com mais notícias no programa SIC News. Com o Everton Leone e a Meire Santos. Eu encontro vocês amanhã, no mesmo horário. Beijo, graças a Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri